O que você tem a dizer a pessoa que está lutando para ser firme nos caminhos de Deus? Eu quero dizer o seguinte, que Jesus disse que o reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Olha que coisa incrível. Então o que acontece? O reino de Deus não é um passeio na Disney. Onde é um reino de delícias. Porque às vezes a gente tem essa visão, que é uma ilusão, de que caminhar com Deus é viver sem a ausência de problemas. Porque às vezes até as pessoas dizem isso, né? Tipo assim, puxa, mas se Deus existe, como é que pode ter tanto problema no mundo? Se Deus existe, por que tem criança sofrendo? Se Deus existe, por que tem fome, né? E aí tem uma parábola muito antiga de um homem que uma vez ele estava orando e ele falou assim, Puxa Deus, eu queria tanto contemplar a sua bondade. Aí apareceu na frente dele um anjo. Aí ele, ai anjo, deixa eu te acompanhar, porque você vai cumprir a vontade de Deus. O anjo falou, você não vai conseguir me acompanhar. Eu já vou te falar que você vai ficar triste. Pô, eu vou ficar triste de ver você cumprindo a vontade de Deus. Exatamente, você não vai conseguir. Ah não, por favor, deixa eu ir. Ele falou, ó, você pode vir, mas se você reclamar, eu vou ter que te deixar na beira do caminho. Não, tá bom, vou ficar caladinho. Aí eles saíram voando. Quando eles saíram voando, eles viram um barquinho lá no meio do oceano, assim. Os caras estavam pescando. Aí o anjo chegou com a espada e furou o casco do barco. O barco começou a fim dar. Os caras desesperados. Ele falou, meu Deus, isso é a vontade de Deus, isso aí. Que maluquice, isso aí. Aí depois ele sai, mas ficou calado. Aí saiu de lá. Aí o anjo chegou na casa de uma família, tinha uma criança, dormindo um becinho. Chegou e matou a criança. Ele falou, meu Deus, isso é a vontade de Deus, isso aí. Aí ficou chocado. Aí depois de lá, eles foram pra uma cidade no meio do deserto, que era protegida por umas muralhas, assim. Aí o anjo soplou e todas as muralhas caíam. E a cidade ficou desprotegida. Aí eu falei, não aguento mais. Realmente, você falou que eu não ia aguentar. Eu não aguento. Deixa eu te falar, pra mim não tem nada de Deus nesse negócio aí. Como é que você tá falando que você tá cumprindo a vontade de Deus? Você tá morrendo. Você afundou um navio com os trabalhadores. Você matou a criancinha e derrubou o muro da cidade. O que que tem Deus a ver nisso? O anjo falou, eu te avisei, você não ia aguentar. Ele falou, então eu vou te explicar. Aqueles pescadores lá, que estavam lá naquele barco, você não sabia, mas tinha uns piratas que estavam a duas horas deles. E eles iam incendiar o barco. E eles iam morrer de fome, porque a pesca é a única coisa que eles têm. Quando eu afundei, eu consegui salvar o barco, porque eles vão poder, depois que a maré baixar, consertar o barco. Aquele menininho lá que eu matei é o seguinte, aquele menininho quando ele crescer, ele vai se transformar no maior genocídio da geração dele. Ele vai se transformar num general que vai matar milhões de pessoas. Mas tem uma igreja que tá orando por essa nação e tá pedindo pra Deus limpar. E Deus pediu pra levar essa criança. E aquela cidade lá que você morou é uma cidade só de ateus. Ninguém acredita em Deus. Mas tem uma família que acredita. E Deus pediu pra eu derrubar os muros, pra que eles encontrem um tesouro que tá enterrado debaixo das pedras e que pertence a eles. Olha que louco, né? Então o que significa isso? Significa que o agir de Deus é muito mais profundo do que a gente consegue. Então a gente não pode ser levado por notícias, a gente não pode ser levado por coisas que estão acontecendo com a gente, pelo contra-cheque da gente nesse mês. A gente tem que confiar. Então o que que acontece? Você me perguntou, o que que você falaria pra alguém que quer se permanecer fiel? É fazer todo dia o exercício mais difícil que o ser humano pode fazer, que é confiar que Deus, ele continua sendo bom, mesmo quando tudo ao nosso redor parece que é mal. Mesmo quando a igreja parece que tá errando, mesmo quando as autoridades não estão fazendo a coisa certa. Mesmo quando a minha vida no meu interior, eu entendo que teria coisas que eu queria que fossem diferentes e não são. Por que não são? Não tem a resposta. Eu só sei que Jesus disse pra Pedro em João capítulo 13, versículo 7, aquilo que você não entende agora, mais tarde você entenderá. E se você for capaz de confiar, você vai ver que a vida vai ficar muito mais lenta. Amém! Gente, mas eu falo muito. Amém! Nossa! Olha, uau, uau, muito bom. Não vou esquecer mais as histórias. Ah, a história é boa, né? A história é verde. Legal, legal. Você é o rei das histórias que eu já sei que é. Ah, eu gosto de história. É isso aí. Mas vai estar em lei. Uma curiosidade que o povo me escutou, né? Uma curiosidade, eu sou um bom contador de piada. Eu já fui um grande contador de piada, gente. Olha, agora você é contador de histórias. Contador de histórias, contador de causa agora. É isso aí. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu posso fazer um convite, Dani? Por favor. Já que a Dani me lembrou das histórias, eu tenho um grupo no Telegram só de histórias de verdade. Olha só. Olha. É verdade. Todo dia eu compartilho uma mensagem de esperança lá. Se chama Receita de Paz. Eu vou deixar o link com a Dani. Se a Dani puder, a gente está na descrição do vídeo. Pode ser, Dani? Pode, claro. Eu espero que você lá, todo dia tem uma mensagem de esperança lá. E eu vou entrar também. Eu vou entrar também, eu quero. Vai ser uma honra ter você lá. Gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Valeu. Muito bom. Gente, meu Deus do céu, Dani, desculpa, eu falo muito. Você vê que eu vou embora, né? Eu vou falando aqui, só em vez de, mas... Muito bom. Ah, não, mas depois você vai aqui contando. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.